Estamos começando ao vivo, Domingo Legal, diretamente dos estúdios do SBT. E ainda hoje, fiquem ligadinhos, porque tem muita coisa boa no programa. Nós teremos os quadros O Homem da Selva, O Parente do Artista e mais, Zé Paulo, Chiclete com Banana, Zé Borabando e muitas outras surpresas no Domingo! Domingo!